Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um direto que eu organizo ao fim de alguns dias de distanciamento e até de silêncio, eu desde já peço imensas desculpas a todos e começo por agradecer, já vi que temos aqui a senhora Hilda Brau presente, eu gostaria naturalmente de lhe agradecer, não só por todos os contributos que tem feito, como também por estar sempre muito ativa, muito presente, não só aqui no YouTube, mas como também no Twitter e também num conjunto de outras diferentes e gostaria de saudar todos aqueles que foram entrando, estejamos a falar aqui de Angola, como o Sr. Dino Quaresma, seja a partir de várias zonas de Portugal, também de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, do Brasil, muita gente do Brasil, que eu sei que tenho sempre a sorte também de poderem acompanhar e, acima de tudo, eu gostaria que todos se considerassem cumprimentados e saudades, independentemente da zona ou da região do globo onde se encontrarem. Eu gostaria ainda de alertar todos que, realmente, a minha ausência deve-se a vários fatores. Um deles, da outra vez, foi, de facto, por doença, sobretudo, mas agora é sobretudo porque, com o meu regresso à advocacia, a minha atividade tem sido muito intensa e os dias só têm 24 horas. Um abraço também para Madrid, Sra. Cátia Ferreira, uma boa noite também à Maria, espero que esteja tudo bem e deixo também os meus cumprimentos a todos, mas eu gostaria, acima de tudo, justificar que, não só com a questão da advocacia, que me tem tirado, de facto, muito, muito tempo por, o que é bom sinal, o que é sinal que, realmente, eu tenho tido trabalho, tenho tido solicitações, isso é ótimo, mas tem exigido bastante porque, uma boa noite também para Ovar, Sr. Manuel Costa, gosto bastante, é uma cidade da qual eu gosto bastante e da qual tenho muito boas recordações, incluindo, por exemplo, por causa do famoso Pão de Ló de Ovar, que é sempre aquela bomba que cai sempre em qualquer situação, é uma cidade muito interessante, também tem Cortegaça, que também tem aquela igreja da, ai, eu fui lá tantas vezes, aquela igreja toda pintada da, fala, começa qualquer coisa assim, vai, esqueci-me agora do apelido de uma tremenda branca, mas é aquela igreja que tanto por dentro como por fora, tanto por dentro como por fora, toda com umas pinturas fantásticas, impressionantes, é a da Valga, sim, senhor, e a de Cortegaça, também lindíssima, mas, portanto, acho que sim, acho que é uma zona fantástica ali em Ovar, mas, a verdade é que eu tenho tido imenso trabalho, tenho tido bastante trabalho e, lá está, o dia dura 24 horas entre família, outro trabalho que tenho ainda, a advocacia e agora também o curso que comecei a dar neste sábado de Direito Internacional Penal para a Malásia, portanto, como estou com a ligação que tenho à Universidade Himalaia da Malásia, ou seja, tudo isto junto, o dia só tem 24 horas, infelizmente, e não tem sido possível, portanto, eu queria dar a ausência satisfação, a pessoa tem de ganhar a vida e, ganhando a vida, olhem, eu nunca, isso é coisa que eu nunca me, de qual eu nunca me coibi foi de trabalho, ainda para o mais trabalho que me dá gosto, a advocacia sempre me deu um prazer tremendo, com certeza que, e também o ensinar, com certeza que aí não vou coibir com isso mesmo, só queria, naturalmente, que soubessem que a ausência deve-se a isso, e claro, pelo meio com miúdos doentes e por aí fora, mas isso já é um clássico, quase, toda a gente que teve filhos ou que tem filhos já sabe muito bem, filhos pequenos ou que tem filhos pequenos, já sabe muito bem que estas coisas são assim mesmo. Portanto, mas o que é que eu gostaria de vos dizer é que neste espaço de vários dias em que eu estive ausente, a verdade é que a verdade é que, é verdade, senhora Conceição Rezende, da Igreja da Valga, de facto, todas as figuras são construídas com as leis, é uma igreja fantástica, uma igreja espetacular e tal como a, também acho que a de Cortegaça também é uma igreja muito bonita, mas no registro já diferente, acho que também toda a envolvente da Igreja de Cortegaça também é muito bonita, mas a da Valga para mim é qualquer coisa de deslumbrante por dentro e por fora. O ENEC depois logo ali em frente tem, assim, cemitérios, quer dizer, isto é normal nas igrejas, mas quem chega ou quem se aproxima, eu ouvo uma autora em que todos os anos ia lá praticamente no fim do ano na Igreja da Valga. Tenho até aqui várias fotografias tiradas na Igreja da Valga porque é uma igreja fantástica, é uma igreja uma igreja lindíssima, eu gosto muito de ver por dentro e por fora. E pronto, isto foi apenas um à parte. Mas é interessante, nestes últimos dias, os acontecimentos têm sido, estes últimos dias têm sido profícolas em acontecimentos, aliás, como tudo. Desde logo, qual é que é aqui o primeiro aspecto que eu gostaria de relevar? Entre termos a senhora Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sugerir, eu não estou a dizer o que ela disse, estou a dizer, que sugera através de um discurso habilidoso, escondendo sempre, 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 que quem é que foi, toda a gente sabe quem é que tirou e despejou as duas bombas sobre Hiroshima e Nagasaki. Toda a gente sabe que foram nos Estados Unidos, mas é curioso ver naquele discurso tão habilidoso como do Atlantic Council, onde estão Presidente dos Estados Unidos, que Ursula von der Leyen não refere uma única vez que os Estados Unidos é que despejaram as bombas, largaram as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, mas depois temos Ursula von der Leyen com aquele discurso absolutamente repugnante, que, embora não diga, foi a União Soviética que lançou as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, depois aquilo que diz é, no momento, tudo isto, este cenário das bombas nucleares é muito triste, deixou-nos a todos frustrados, foi muito forte, temos aqui também o Primeiro-Ministro do Japão, que sente que perdeu também familiares, tem familiares que sofreram, e isto é tudo mais importante, e isso também dá mais no momento em que a Rússia ameaça usar bombas nucleares novamente. Ou seja, a pessoa faz todo um contexto, a pessoa desenha ali, concebe todo um contexto em torno do lançamento das bombas nucleares, sem nunca referir quem foi o seu autor, e depois deixar ali um discurso que isto é muito preocupante no momento em que a Rússia pretende fazer uso de armas nucleares outra vez. Calma lá, mas qual outra vez? Quando é que a Rússia usou armas nucleares contra quem quer que fosse? E depois as pessoas dizem que eu sou russófono para a Rússia, para o Putin, para o isto e para o aquilo. Quer dizer, eu sou contra a desonestidade, isso sim, e sou para a verdade. E quando eu vejo pessoas com este tipo de discurso tremendamente habilidoso, e sempre com vergonha de referir quem é que lançou as bombas sobre Hiroshima Nagasaki. E quando ainda há umas semanas, quando foi lançado o filme, o Oppenheimer, que eu não sei se a senhora terá visto este filme ou não, mas recomendo desde já a sua visualização, para que ela fique, para que lhes façam as dúvidas sobre quem é que lançou as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki. Veja o filme do Oppenheimer, e veja aquilo que uma série de pessoas do seu país, muitos deles que depois foram integrados em estruturas académicas, estatais e tudo mais dos Estados Unidos, de que país é que vieram todos eles. E depois temos a senhora, que ignora completamente isto, mas eu lembro-me que quando foi lançado o filme do Oppenheimer, já estavam a dizer que, bom, se não fossem as bombas, foram a única hipótese possível, porque não havia forma possível de rendição dos japoneses. E até cheguei a ouvir que foi graças à União Soviética e à forma como teve uma postura de não atacar o Japão da forma como os Estados Unidos queriam que o Japão fosse atacado, que obrigou os Estados Unidos a lançarem as bombas. Portanto, é para vocês verem como é que já anda aqui a narrativa. E depois pelo meio, quase ao mesmo tempo, que Ursula von der Leyen vem com este discurso completamente alucinado, em que a realidade, a verdade é que supera a ficção, Orwell era um menino comparado com tudo aquilo que está aqui a acontecer. Depois, nós tivemos também Boris Johnson a dizer que foram os ucranianos que ajudaram a derrotar os nazis na Segunda Guerra Mundial. Pois é, assim, eu acho tantas, eu dou por mim a sentir-me que venho de um planeta completamente diferente, que bati com a cabeça em algum lado e que sonhei que tudo aquilo que eu aprendi ao longo dos anos, relativamente à Segunda Guerra Mundial, relativamente a armas nucleares, se calhar o navio não se chamava Enola Gay, se calhar iria ter um outro nome qualquer russo, ou se vocês querem ver que venha um nome soviético qualquer, que está a varir de qualquer coisa. Não sei, às tantas, eu já dou por mim sem saber o que é que é a realidade e o que é que não é, porque as pessoas diziam isto com uma convicção e perfeciam isto com uma convicção tal. Depois o Boris Johnson a dizer que os ucranianos ajudaram a derrotar os nazis na Segunda Guerra Mundial. Bom, e entretanto, tivemos a visita de Volodymyr Zelensky ao Canadá, que acaba por terminar com um belíssimo vídeo de uma homenagem que o Parlamento canadiano prestou a um senhor Yaroslav Funka. Quem era o senhor Yaroslav Funka? Era um veterano de guerra que estava ali a ser reconhecido nos seus 98 anos de idade, mas era um veterano de guerra ucraniano que combateu a União Soviética. E agora pensam vocês, bom, mas afinal se o senhor tem 98 anos e estava a combater a União Soviética na altura em que era militar, em que teria por ir os seus 18 anos, em 1943, 1944, bom, então, e se os aliados ocidentais, Estados Unidos, França e Reino Unido não combateram contra a União Soviética, então, quem é que combateu contra a União Soviética na Segunda Guerra Mundial? Eu acho que não é assim tão difícil perceber quem era. E este senhor Yaroslav Funka não estava do lado dos japoneses. Este senhor Yaroslav Funka, pelos vistos, deveria estar do lado dos Estados Unidos e ia lutar ao lado dos canadianos, mas espera, volto a dizer. Então, mas afinal, os Estados Unidos e os canadianos não combateram a Rússia, não combateram a União Soviética, pelo contrário, a Rússia era aliada e combatia ao lado da União Soviética. Então, de que lado é que ele estaria atacado? Ele foi apresentado pela Associated Press como sendo um veterano de guerra contra a Rússia que integrou a primeira divisão da Ucrânia. Perguntam vocês, o que era a primeira divisão da Ucrânia? Era nada mais, nada menos do que a divisão SS Galícia dos bandeiritas e afins que integravam as fileiras dos nazis, das SS e que combatiam de facto a União Soviética. A verdade é essa, é que combateram a União Soviética, o problema é combateram ao lado dos nazis e em nome dos nazis. E este senhor foi ovacionado no Parlamento canadiano, mereceu muitas palmas de Valdemir Zelensky, eu também, senhor Luchard PT. Eu, quando vi esta notícia, eu confesso que antes de partilhar esta notícia, eu tive de fazer um trabalho de pesquisa muito, muito, muito intenso, porque não é fácil de acreditar que estas coisas já existem de uma forma tão disparatada e tão descarada, por assim dizer, ao ponto de termos um parlamento de um país ocidental a aplaudir, uma coisa as pessoas dizerem, ok, está a aplaudir Zelensky, que dá cobertura aos nazis, etc. Isso é uma coisa, mas termos um combatente da divisão SS Galícia, que fugiu para o Canadá e que está a ser felicitado, ovacionado, por Trudeau, Zelensky e afins, e por todos os deputados canadianos, por ter combatido a União Soviética, pequeno pormenor, do lado dos nazis. Eu peço essa desculpa, mas isto volto a dizer, de facto o George Orwell e o Aldous Huxley eram autênticos meninos com a forma como desenhavam, como pensaram, conceberam as pessoas famosas de estupir, porque aquilo que nós vivemos, isso é que, infelizmente, a realidade é uma realidade distópica. Não há outra palavra para poder caracterizar aquilo que aqui vai, é absurdo, não tenho palavras e depois nós temos, ainda hoje alguém me dizia ali no Twitter e depois nós temos a esquerda a aplaudir o Vladimir Zelensky, etc. Ora bem, pois, senhora Cátia Ferreira, parece que pelos vistos, e acordo com o Boris Johnson, o Bandera foi um exemplo ucraniano de combate ao nazismo. Ora, porquê? Porque pelos vistos estava a fragilizar a União Soviética e a União Soviética estava a combater os nazis. Isto faz sentido para si? Para mim não faz, mas provavelmente isto deve fazer sentido, porque subitamente as pessoas passaram a vender esta narrativa e quando passaram a vender esta narrativa, parece que afinal o herói era mesmo este Jaroslav Hunka de 98 anos que integrou a divisão das SS Galícia e que agora é aplaudido e a vacinar de pé. Portanto, eu acho que nós estamos a viver realmente tempos que eu próprio já dou por mim quase a enlouquecer e a alucinar a tentar compreender o que é que se está a acontecer e como é que subitamente nós passámos a aceitar que todas estas coisas fossem tão, assim, tão naturais. portanto, ovacionar e aplaudir e louvar o trabalho de nazis, que na altura eram nazis, não tem inscrição, não é o nazis tcheque. Portanto, temos os Parlamentos Nacionais a fazer isso e a aplaudir de pé e a reconhecer o trabalho, o seu excelente trabalho de contributo. Temos países ocidentais na Assembleia Geral da ONU a votarem contra projetos de resolução da Assembleia Geral que condenam o nazismo, o neonazismo, o racismo e a xenofobia e outras formas de discriminação, tcheque. Dar dinheiro para a Ucrânia e classificar o batalhão Azov e a divisão Kraken como sendo grupos de justiças pela liberdade, tcheque, eu não percebo o que é que nós precisamos mais, mas realmente só falta reabilitar o próprio Adolf Hitler. Porque parece que afinal os nazis já não eram tão maus assim e porque afinal o Stalin estava ao mesmo nível ao que o Hitler e o comunismo estavam ao mesmo nível do nazismo, as pessoas fazem uma tremenda confusão entre a coletivização do Estado com base em pressupostos de depuração étnico-racial com alguém que faz a coletivização do Estado e utiliza o Estado ou recorre à força que o Estado tem para tentar causar um Estado de igualdade que pode ser superior ao pressor em determinada medida, mas por outro lado acaba por ser um Estado também que cria uma espécie de, promove uma espécie de igualdade prevalecendo lá está a famosa ditadura do trabalhador. Portanto, e eu quando vejo, com certeza que entendi o sarcasmo do Sr. Acáteio Ferreira, só alinhei no seu sarcasmo, como é natural. Eu nunca me imaginei a mim ter de chegar ao ponto em que eu não estou a defender o comunismo, mas, quer dizer, tenho aqui duas trincheiras e eu tenho de escolher uma delas, mas eu quero estar na trincheira do Hitler e do Jaroslav Unca e do Bandeira e afins, ou eu quero estar na trincheira do Stalin e quero estar num conjunto de outras trincheiras. Eu não quero estar em nenhuma, mas se eu tiver de escolher alguma, seguramente não vou escolher a do Jaroslav Unca nem vou escolher a do Adolf Hitler, porque entre os dois tipos de coletivização e de força do Estado, claramente uma que visa a procuração étnica e tenta impor e refletir o poder do Estado através do racismo, da xenofobia, da proteção de uma entidade racial única, quer dizer, a escolha não é muito difícil. Entre isso e a ditadura do proletariado, vamos lá ver, se algum dos dois é perfeito e é o ideal, não, mas entre os dois, também já estou com uma senhora na Terceira Poderosa, apesar de tudo se tiver de escolher entre dois, porque hoje em dia quem quer ser terceira via é um dano colateral, quem quiser cruzar o meio das duas, o meio termo, o meio ponto das duas trincheiras que estão em conflito, arrisca-se a levar com um tiro na cabeça, então se eu quiser proteger-me e quiser ter amor à vida, então talvez eu vá escolher a trincheira do Stalin. Pois são, se não há melhor, tem de ser, eu tenho de tomar uma decisão, não vou deixar-me morrer, mais vale morrer em pé do que viver a vida de joelhos. Isso é romance de quem lê, o pessoal tem de sobreviver, ponto final. Mas eu gostaria de agradecer, desde já, a quem fez um contributo, enquanto eu ia aqui falando convosco, o Sr. Adriano Freitas, muito obrigado pelo contributo que fez via YouTube, eu aproveito e agradeço a todos aqueles que têm feito os contributos e que têm confiado no trabalho que eu aqui presto, via YouTube, via MBY, via PayPal, via Revolut, via IBAN, eu agradeço todo esse contributo e agradeço também a todos aqueles que vão deixando o gosto, que vão deixando o like, porque é extremamente importante para ajudar a promover o canal e também ao mesmo tempo a trabalhar aqui um pouco o algoritmo, já sabem como é que as coisas funcionam. Ora bem, a que é que se deve este título que eu aqui pus? Antes de começar este live, eu cruzando com aqui um comentário, uma pessoa que diz, que dizia, esse título é absolutamente estúpido, quantos elementos de países da NATO é que já não morreram no palco da Ucrânia? Ou seja, as pessoas primeiro pensam e tiram as suas conclusões e depois é que ouvem, esta é a disposição das pessoas. Muito bom. Porquê é que eu digo que a NATO está na Ucrânia e está a atacar a Rússia. Fim desta semana, eu não sei até que ponto é que isso surgiu aqui na imprensa ocidental ou não, sobretudo na imprensa portuguesa. A verdade é que em Zaparodje, na frente de Zaparodje, houve um carro, um tanque Leopard, que foi transferido para a Ucrânia e que foi abatido pelos russos esta semana. E quem é que estava lá dentro desse tanque? Contávamos com uma tripulação de soldados da Bundeswehr. O que é a Bundeswehr? É o exército alemão. Ou seja, não foram quatro pessoas de nacionalidade alemã. Houve, havia cinco indivíduos que estavam a bordo deste tanque Leopard que foi destruído. Havia cinco indivíduos. Quatro deles morreram. Os outros acabaram. Os quatro que morreram estavam lá. E depois aparece um indivíduo que sobreviveu e que quando foi interceptado pelos russos, a primeira coisa que fez foi assumir que ele e todos os seus restantes camaradas eram todos militares que integram a Bundeswehr alemã. Ou seja, se nós temos essa notícia, não sei onde é que a senhora na Terceira Poderosa viu, não sei se passou em Portugal ou não essa notícia, que é certa que eu tive acesso a ela com relativa facilidade em outros meios que não, os meios de comunicação ocidentais. Não sei a que é que se deverá, mas a verdade é que esta notícia saiu, pelo menos vinha nas últimas 24 horas, replicada em mais do que um meio não ocidental. E isto é extremamente grave, realmente, como diz aqui, sincerely what? porque é grave porque é a confirmação daquilo que nós já tínhamos tido como notícia em dezembro do ano passado. Ou seja, em dezembro nós tivemos uma notícia de que o primeiro tanque Leopard que foi identificado na frente da Ucrânia tinha tripulação polaca. E na altura apareceram os polacos a dizer não, não são nossos, são pessoas com aquela nacionalidade, mas não são nossos. E os russos andavam a dizer atenção porque estes tipos são polacos e para estarem a tripular ou a conduzir aquele tanque têm de ser militares com experiência. Portanto, estes polacos é provável que sejam militares. Agora temos os alemães e com uma confirmação dada pelo único alemão que ali está presente. Ou seja, a gravidade de toda esta situação é que se alguém está aqui a tentar puxar e alguém está a provocar a Rússia e a levar a Rússia até ao limite daquilo que é a sua tolerância quando a Rússia seguramente não quer dar o primeiro tiro para marcar o início da Terceira Guerra Mundial. Mas as pessoas continuam a Rússia por mais avisos que faça de que existem linhas vermelhas. a verdade é que acaba sempre por ser demasiado tolerante. Porquê que é demasiado tolerante? Claro que depois temos aqui as pessoas que não fazem a mínima ideia daquilo que é a realidade neste teatro de operações entre estes países todos. Dizem Ah, e os russos são tolerantes porque são obrigados a ser tolerantes porque não têm capacidade para poder combater a NATO e então encolhem-se e engolem-se o sapo e a coisa vai-se tolerando. Meus caros, se fosse esse o caso, nós não tínhamos o Ocidente a fazer tanto segredo com a utilização de militares da NATO. Aquilo que nós teríamos era o Ocidente já ir com toda a carga possível e imaginária para cima dos russos porque sabiam que iam ser superiores aos russos. Os Estados Ocidentais não têm prazer em andar aqui a arrastar e a protelar uma situação tendo capacidade para conseguir derrubar e para conseguir derrotar o alegado causador de toda esta situação. Mas quando nós temos os russos outra vez a denunciar a notícia os russos de facto não estão minimamente interessados em abrir uma frente que possa arrastar diretamente os países da NATO para um conflito direto com a Rússia. Agora dizemos mas os russos têm medo ou não têm capacidade. Não. Simplesmente é estúpido alguém poder entrar quando tem apesar de terem mais ogivas apesar de já terem demonstrado que têm muito equipamento é estúpido assumir uma guerra e tomar o primeiro passo numa guerra onde ponto número 1 se perderá a razão porque se toma o primeiro passo para que a guerra seja possível e depois ponto número 2 vai acabar por causar o número de baixas absolutamente imprevisível a todos aqueles que participaram. Ou seja quando assim é dita a racionalidade e a forma como se deve abordar um conflito armário que o mais prudente é não lutar. Ah mas aqui no ocidente as pessoas dizem que eles não têm a coragem isso parece um pouco pode lembrar um pouco aquele filme do Regresso ao Futuro em que o Marty McFly não podia ouvir ninguém dizer que ele era cobarde assim que eu ouvi alguém dizer que ele era cobarde ele transcendia-se e fazia sempre um disparado qualquer e as pessoas acham que estão a tentar fazer o mesmo tipo de técnica com a Rússia que é ah os russos são cobardes estão está lá na acta a Rússia os Estados Unidos estão a fazer tudo o que querem e os russos não reagem os russos não reagem porque são pessoas inteligentes sensatas e porque não querem causar mortes a eles próprios de forma absolutamente necessária e porque qualquer vitória que possa resultar aqui será sempre uma vitória pírrica será que é assim tão difícil de compreender isto ou será que as pessoas ainda continuam com aquele discurso ah não os russos são cobardes os russos não têm capacidade os russos não são cobardes os russos têm capacidade os russos não têm interesse em gastar as suas forças e em fazer sacrifícios que vão ser completamente necessários talvez por isso os russos continuam ainda muito tranquilamente a desgastar a NATO a continuar a tirar e a reduzir ativos à NATO a desmilitarizar e a desarmar a NATO aos poucos o objetivo vai sendo por seguida aliás onde é que estão os ucranianos nas frentes por exemplo de Verbóvia onde é que está e de Rabotina onde é que eles estão já conseguiram furar a defesa russa é que eu ainda estou à espera isto passou quase uma semana desde que eu fiz o meu último direto e ainda estou à espera que os russos que os ucranianos ultrapassem Verbóvia e Rabotina portanto se nós vamos analisar as coisas nós percebemos que eles estão totalmente confortáveis com a atual situação que estão a viver portanto é tão simples quanto isto mas a verdade é que o acidente continua um abraço para Guarujá senhor Roberto de Oliveira Gomes um abraço para São Paulo e para todos os outros também que forem entrando do nordeste do Brasil senhor Zé Carlos Zeca terrinha sempre está sempre aqui no coração também e quando nós vemos que a NATO está na Ucrânia temos membros do exército alemão e depois temos os cobardes alemães que dizem não, não nós não temos nós não temos lá o nosso exército não há ninguém que tente desmiuçar esta resposta para tentar perceber se isto é um discurso do género nós não temos lá o nosso exército porque o exército não foi destacado mas continuamos a ter elementos do exército que estão lá presentes e a propósito disso para vocês perceberem como é que muitos chegam ao palco de operações eu gostaria de vos mostrar algo que salvo erro eu ainda não vos mostrei e que para a minha felicidade eu tentei partilhar isto com com uma pessoa com uma pessoa que é jornalista e que podia e deveria ter aproveitado isto em primeira mão ou seja eu evitei eu próprio evitei revelar certo tipo de coisas em primeira mão para depois partilhar para permitir que alguém pusesse este tipo de notícia cá fora e para poder fazer um brilharete e depois afinal quando eu vou ver afinal aquilo que nós temos foi que a pessoa nem sequer quis fazer a cobertura dessa mesma notícia portanto não seja por isso se a pessoa não faz a cobertura eu vou vos mostrar que é um grupo que os russos denunciaram como estando a ministrar treino militar em Espanha e que depois de tirarem esta formação adoterem esta formação há como que uma facilitação para que esses indivíduos sejam mobilizados para o teatro de operações da Ucrânia e possam oferecer salários entre os 2.400 euros que eu sinceramente não acho muito não acho muito dinheiro considerando as circunstâncias que são e mesmo mesmo que fosse para a realidade nacional não achavam muito e varia também podem atingir os 3.400 ou 3.600 euros já não estou já não estou certo quanto a isso se integrarem os grupos de operações especiais e então eu vou vos mostrar o que é que aqui tenho para vocês verem que é em Espanha que esta formação é ministrada e deixem-me ver se eu consigo aqui partilhar isto ora bem ora bem então aqui está acho que já conseguiram ver salvo erro acho que já dá para ver ele está aqui a carregar isso mesmo ora bem então é nesta página que é ministrado um curso chamado semana de inferno SEAL é um curso de 5 dias que em que o grau de exigência do ponto de vista do treino militar é elevadíssimo é só para os melhores dos melhores aliás eles têm provas para poderem requisitos prévios em que é feita uma pré-seleção do pessoal o que implica realizar um conjunto de provas que são eliminatórias e logo nas provas são excluídos imensos indivíduos e depois os poucos que foram selecionados para este grupo este curso custa 700 euros os poucos que foram selecionados para estas provas muitos deles eu julgo que eles dão aqui uma espécie de indicação de que cerca de 80% de 80 ou 90% daqueles que frequentam estas ações esta ação de formação não conseguem acabar os 5 dias de treino este é o indivíduo que dá e que organiza toda a missão que os indivíduos enfrentam a partir do momento em que consigam passar é o sargento marino dos Estados Unidos US Army Raul Urena e assim que estes indivíduos conseguem concluir essa prova militar nesse momento existe como que uma forma de facilitar que esses indivíduos venham combater na Ucrânia o que significa que eles pedem e gostam sobretudo de pessoas que tenham experiência militar sendo que essa experiência militar não significa que sejam militares na reserva podem ser militares no ativo e que vêm para aqui frequentam este curso e que depois podem encontrar uma carreira paralela ao serviço de algo que os países ocidentais apoiam e patrocinam com todo o gosto portanto eles podem dar-se ao luxo de poder receber a oferir um salário e de ir combater para a Ucrânia isto está aqui disponível para que todos possam ver aquilo que se passa e a forma como muitas vezes são recrutados alguns destes elementos portanto dizer a Bundeswehr não está destacada na Ucrânia isto não é nada mas se têm militares no ativo ou se têm militares que com autorização do Estado Alemão que estão a combater no ativo então aquilo que estão a conseguir fazer é a criar as condições estão a gerar as condições para que venham a ser extremamente propícias para a presença de problemas problemas com a Rússia porque a Rússia mas tarde a uma ser vai ter de se defender e depois perguntam vocês então e os R16 o Ocidente está a ministrar a formação em R16 a ucranianos formação que demora já vi tantas estimativas mas já vi desde um ano a dois anos a oito meses já vi por aí fora bom a verdade é que nós poderemos descobrir brevemente porque se é também de admitir que teremos ucranianos a tripular a R16 bom por outro lado também é de admitir que nós poderemos vir a ter ocidentais a tripular essas R16 e depois uma vez mais vão aparecer os alemães vão aparecer os portugueses vão aparecer os polacos a dizer não não são nossos podem até ter nacionalidade mas não são nossos nós não estamos lá presentes porque de facto na verdade são eles mesmos os cobardes portanto é tão simples quanto isso isto é um pouco para vocês poderem ver que não é fácil vermos não é fácil nós vermos este tipo de condições e a forma como está a evoluir o conflito a forma como continuam a recrutar militares para poderem ser mobilizados para a linha da frente do lado ocidental ao mesmo tempo que se vai dando total apoio e total cobertura a práticas e a políticos que defendem e a personalidades que defendem ideais neonazis e as coisas que continuam a conjugar sendo hoje vi um representante dos Estados Unidos que fazia a estimativa de dentro de dois anos Rússia e Estados Unidos estarem em conflito direto ou seja estas estimativas valem sempre o que valem são inspiradas em achismos é mais nada do que achismos mas a verdade é que já há quem começa a admitir a hipótese de que genuinamente a hipótese de que é natural que a situação escale e evolua ao ponto de termos mesmo um conflito entre Rússia e Estados Unidos e é assim agora vocês dizem bem mas isto sempre foi apontado que seria uma inevitabilidade quase é verdade mas nunca foi admitido de animo leve a grande diferença é exatamente essa é que nunca foi admitido que esse conflito seria uma consequência natural tudo aquilo que nós estamos a assistir pelo contrário aquilo que nós tínhamos era o discurso do género nós não queremos este tipo de conflito nós queremos evitar este tipo de confronto a todo o custo mas se formos obrigados agora não agora o que nós temos é bom isto é uma questão natural é inevitável vamos ter mesmo de combater a Rússia aos poucos as coisas começam a fazer-se e a tornar-se disponíveis e aptas para que venha a acontecer uma situação desta natureza e depois dizem quem está a escalar o que quer que seja é a Rússia mentira estes indivíduos estes soldados alemães que estavam a bordo do Tanklapper o que é que isso significa? isso significa exatamente uma um escalar da tensão e do conflito e um agravar dos riscos de nós podemos ter um conflito aberto e generalizado e entretanto é aqui que nós continuamos a dar outra vez este tipo de notícias não sei muito honestamente o que é que nós poderemos vir a esperar de futuro mas eu vejo uma normalização do discurso de que vamos ter que combater os russos portanto isto é inevitável vamos ter de ir para o teatro de operações não há outra hipótese e isto muito honestamente assusta muito mais do que algumas bocas que sejam mandadas de parte a parte da comunicação social porque muitas vezes neste tipo de casos cão que ladra não morda ou seja um manda uma boca de um lado outro manda uma boca do outro mas é só para do género segure-me senão eu vou-me a ele é um pouco esse o princípio mas quando eu vejo pessoas que já dizem bom ok isto se calhar daqui a uns dois é provável que aqui a uns dois anos nós já estejamos ali em conflito que é uma situação que mais tarde ou mais cedo vai ter de acontecer bom é conseguir mais tarde ou mais cedo as pessoas começam a criar condições para que isso seja possível antes de ir eu gostaria de fazer uma referência ao grupo Wagner hoje vi uma notícia de que um grupo de hackers anunciou que interceptou comunicações e que asseguram que Evgeny Perigógin está vivo não sei quais são os elementos em que eles se basearam para poder assumir e eles dizem que têm provas disso e que não têm a menor dúvida de que Evgeny Perigógin está a vir isto vale o que vale a meu ver isto por enquanto entra para a lista dos rumores sensacionalistas porque não há nada que nós possamos ter de concreto que possa validar este tipo de eu não lhe quero chamar notícia mas este tipo de conteúdo que foi avançado por um grupo de hackers agora mas a verdade é que nós continuamos à espera do relatório preliminar muito cedo surgiram logo e emergiram logo notícias que davam conta de que Evgeny Perigógin não estava no avião apesar de pertencer e de integrar de ter o seu nome na lista de passageiros a verdade é que nós continuamos aqui com toda uma nebulosa que ainda carece de explicação e este grupo de hackers vem hoje tentar lançar a bomba exatamente a anunciar que Evgeny Perigógin está vivo que interceptaram comunicações que não deixam margem para dúvidas de que ele está vivo o que é que isto vale isto vale o que vale portanto não temos mais nenhum elemento concreto portanto não vamos alimentar a especulação eu estou a dar a notícia de que o grupo o grupo de hackers veio dizer uma coisa destas é diferente depois ainda sobre o grupo Wagner o grupo Wagner está no ativo e uma parte dos combatentes do grupo Wagner estão neste momento a combater do lado da Brigada Ahmad que é a Brigada liderada por Kadirov e não só estão também a lutar do lado do exército russo depois nós tivemos notícias de que hoje houve um avião que se despenhou no Mali e que trazia aquilo que o governo maliano diz que eram parceiros pessoas ligadas aos parceiros quem são neste momento os parceiros do Mali são os russos são o grupo Wagner ninguém avançou se houve mortos se não houve mortos se houve feridos quem é que sobrou quem é que integrava o número etc como aliás qualquer tipo de aspecto militar deve continuar ou seja sem ser revelado o promenor ou quaisquer promenores relacionados com esses mesmos indivíduos e com essa mesma participação e depois temos também outra notícia que ainda agora alguém me estava aqui a referir era o senhor Elmano Sadino que no COSOVO dizem que os Wagneritas mataram hoje seis milícias para os OVAR bom aquilo que eu vejo é que temos o primeiro-ministro sérvio e pessoa e população sérvia ligada a que reside no COSOVO a dizer que tem de ir o grupo Wagner para ajudar a protegê-los da NATO e ajudar a protegê-los das forças COSOVAR o que é extremamente interessante e extremamente importante é que quer ver o grupo Wagner quase como solução a nível mundial para quem tende a enfrentar certo tipo de problemas de defesa e de segurança o que é que eu vos iria pedir antes de ir deixem o vosso gosto deixem o vosso like é esse gosto e esse like que é extremamente importante para que o canal possa continuar a ser promovido e possa continuar a ser divulgado eu fruto da falta de tempo que tenho tido ainda não consegui traduzir a entrevista com o ex-vice-ministro da Transnistria está aqui tudo preparado agora vou avançar para que tudo possa vir a avançar e eu agradeço desde já a presença de todos agradeço todos os gostos todos os likes que deixaram agradeço o facto de terem estado aqui presentes todos os contributos financeiros que deixaram via YouTube MBWay Revolut Paypal e BAM também aquilo que têm os gostos que têm deixado as partilhas que têm feito não só dos diretos e dos vídeos como também do próprio canal e depois todo este espaço de debate que eu gosto bastante de acompanhar e às vezes até me perco naquilo que estou a dizer porque estou atento à resposta e às palavras ou às dúvidas e questões que cada um de vocês deixa aqui no chat o senhor Guilherme José que pretende o meu e-mail deixe com certeza que eu já me engano daqui eu vou deixar aqui está o meu e-mail quem quiser o meu e-mail da ordem tenho também aqui o meu e-mail da ordem dos advogados depois tem o WhatsApp que funciona também como MBWay e que é o 9353000 se estiverem a contactar fora de Portugal já sabem que tenho de pôr sempre o mais 351 eu desde já vou despedir-me mas uma vez mais retrando e agradecendo pela vossa atenção pelo facto de manter o interesse de estarem aqui presentes sigam-me também no Telegram onde eu tenho o meu canal com notícias e eu faço desde já votos de que todos tenham um ótimo descanso e de que tenham também uma ótima semana muito obrigado a todos uma vez mais um forte abraço para todos sem exceção e até amanhã e aí Obrigado.